É, prazer em estar aqui, obrigado por terem vindo. A gente vai conversar um pouco hoje, tentar responder essa pergunta, que é, por que o WordPress é perfeito para negócios sociais? A intenção hoje é que ao final dessa palestra a gente consiga responder isso aqui, e tem uma dimensão maior sobre a plataforma WordPress e as questões sobre negócios sociais, empreendedorismo social. Bom, pra começar, vou me apresentar, eu sou Camila Rodrigues, esse é o meu arroba no Instagram, em todas as redes sociais, se você quiser ir me marcando durante a palestra, fica à vontade. Eu sou consultora digital há mais de 10 anos, sou de Fortaleza, Ceará, mas agora eu estou morando em Vitória, no Espírito Santo. Eu sou graduando em sistemas e mídias digitais pela Federal no Ceará, e em marketing pela Estácio. Sou entusiasta da internet, da web, sou apaixonada pelo WordPress, e também sou co-organizadora da comunidade WordPress, que cresce tanto em Fortaleza e agora em Vitória. Bom, pra gente começar essa palestra, a gente precisa definir alguns conceitos. Três deles são principais, que é definir o que é negócios sociais, tecnologia social e open source. E pra começar, vou falar um pouco sobre negócios sociais. Eles basicamente são empresas que têm uma única missão, que é solucionar um problema social. Eles são autossustentáveis financeiramente e não distribuem os dividendos. Esse último ponto, não distribuir os dividendos, é um ponto que ele gera um pouco de discussão, porque esse conceito de negócios sociais, ele não é um conceito 100% fechado. Então, isso vai depender muito de quem está à frente do projeto e qual linha de conceito de negócio social ele está seguindo. Mas, geralmente, a maioria das pessoas concordam que esses pontos definem o que é o negócio social. Negócio social, ele é um along também, porque ele tem uma missão social. Ele também é um negócio tradicional, porque ele gera receita para cobrir os custos, pelo menos. E é uma empresa onde o investidor recupera o seu investimento inicial, porém o lucro é todo revestido para aumentar o impacto social daquele negócio. A ideia do negócio social é simplesmente resolver um problema dentro da sociedade, através de um negócio. Bom, agora a gente precisa definir o que é tecnologia social, que é basicamente o seguinte, todo produto, método, processo ou técnica criado para solucionar algum tipo de problema social e que atenda aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e replicabilidade. Por que é importante a gente entender isso? Porque a nossa ferramenta vai se encaixar em todos eles. E esse conceito de tecnologia social associado aos negócios sociais é o que vai poder, mais na frente, facilitar a entrada do seu negócio com a tecnologia no meio digital. E aqui a gente precisa definir também essa questão de open source. O open source nada mais é do que uma solução ou aplicação cujo código está, entre aspas, aberto. Ou seja, o utilizador pode contribuir para a própria evolução da ferramenta alterando o próprio código. Então são essas ferramentas que tem gratuita que eu posso alterar esse código e, enfim, ajudar dentro dessa ferramenta criar outras ferramentas e distribuir isso. Mas não necessariamente é obrigatório você trabalhar com codificação ou ser um desenvolvedor. E aí é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. O open source tem algumas características. Então ele tem distribuição livre, acesso ao código fonte, derivação de trabalhos, não discriminação, distribuição de licença, licença não especifica a um produto só. E essas características também entram naquela definição lá de tecnologia social. Bom, por que a tecnologia é tão importante hoje para negócios sociais? Porque ela é responsável direta pela escalabilidade de um negócio social. É a tecnologia que muitas vezes vai fazer o teu negócio que está impactando um lugar muito pequeno ser escalado para o mundo todo. Com acesso muito maior. É a tecnologia que é responsável por levar isso ao maior número de pessoas possíveis. Porque muitas vezes, e a gente vai ver aqui mais para frente, que esses negócios sociais começam com investidores com doações. E que é um dos tipos de investimento que tem nessa área. Bom, a gente chegou então na questão do WordPress. A gente vai começar a ver aqui o WordPress e as suas soluções. Mas antes eu queria apresentar alguns números e falar um pouco do que é o WordPress. Porque essa é uma ferramenta que é utilizada para gestão de conteúdo na web. O WordPress nada mais é que um gerenciador de conteúdo para a internet. E a função básica do WordPress, a missão básica dele é fazer com que isso seja tão fácil, tão fácil que todo mundo consiga utilizar. E que ele seja uma tecnologia sem barreiras para o máximo de pessoas possíveis, independente das suas limitações ou conhecimento, consiga utilizar e colocar conteúdo na internet. E por outro lado, uma das características do WordPress é a questão da comunidade. Que é a preocupação com pessoas. E aí a gente passa a ter o código funcionando em função das pessoas e não as pessoas em função do código. Então existe todo o ecossistema de comunidades girando em torno do WordPress que trabalha para fazer essa ferramenta crescer para que ela possa ajudar na transformação social. E aí aqui eu tenho alguns números. 34% de todos os sites da internet são feitos no WordPress. Se a gente pegar, por exemplo, o segundo CMS nessa escala aqui, ele vai ter uma participação de 3,4%. Então, isso quer dizer o seguinte, que a cada três sites na internet, a cada três sites na internet, um é feito em WordPress e que essa plataforma é muito utilizada. Então está todo mundo utilizando o WordPress para fazer todo tipo de coisa para a web. Seja um site, uma loja virtual, enfim, um fórum. Dá para fazer várias coisas. Inclusive, a galera está fazendo muito agora a questão de aplicativo. Bom, o WordPress hoje tem mais de 54 mil plugins ativos. Então, para quem trabalha com desenvolvimento, isso é muito legal. Porque quando você pensa em fazer algo, provavelmente já tem algum plugin lá que alguém já começou. E aí você pode trabalhar em cima desse plugin ou desenvolver o seu próprio a partir de uma ideia que já está rolando dentro da própria comunidade. Ou então, se você não conhece nada de programação, não sabe codificar e quer colocar uma funcionalidade como, por exemplo, a reserva, agendamento de uma reunião, a solicitação de um orçamento, seja qual for a sua ideia ou o seu negócio, provavelmente já vai ter um plugin lá que faz essa função para você. E aí, com um simples clique, você vai conseguir instalar e utilizar aquela função dentro do seu site ou da sua aplicação web. A gente tem hoje mais de 60 milhões de usuários e a comunidade está ativa e espalhada por todo mundo. Então, a gente tem hoje uma escalabilidade no mundo inteiro. Então, está acontecendo, por exemplo, agora o WordCamp Europa. Mas em cada cidade que você vai, tem uma comunidade de WordPress gerando soluções para aqueles problemas que podem surgir. Então, é uma plataforma bem estável para você utilizar. Porque sempre que surge um erro, tem alguém ou vários alguém trabalhando para corrigir esse erro. Bom, eu vou entrar agora nessa parte aqui que a gente vai começar a falar das soluções específicas. Então, eu vou começar a dar dica de plugins que são interessantes para negócios sociais. Plugins esses que eu já trabalhei durante esse tempo, durante esses 10 anos e que eu continuo usando eles. Plugins que são gratuitos e que são funcionalidades essenciais para quem tem um negócio social e quer colocar ele dentro da web. O primeiro plugin é esse aqui de doações, que é o Give. Ele tem um lema que é muito legal, que é democratizando a generosidade. A gente vai ver lá na frente dois cases. O primeiro dele tem muito a ver com o Give. Ele é basicamente um plugin de doações que você instala no seu site e ele instala uma interfacezinha para as pessoas fazendo doações para você. Então, é basicamente trabalhar... Ele é focado em doações e donations. O segundo plugin, em paralelo com o Give, que não é tão conhecido aqui no Brasil, é o plugin de e-commerce pagseguro. Esse plugin foi desenvolvido por um brasileiro de São Paulo, Cláudio Sanches. E esse cara é tão bom, tão bom, que a própria e-commerce, que é a parte de loja virtual do WordPress, contratou esse cara. Porque ele gerava muitos plugins gratuitos. Todos os plugins que eu vou mostrar aqui são gratuitos. E geravam soluções extremamente fáceis e ágeis para a própria comunidade e para quem estava usando o WordPress. Esse plugin é muito massa porque ele faz uma integração super fácil da loja virtual e-commerce com o PaxSeguro. Então, você simplesmente pega seu token, cola lá dentro e ele faz toda a programação para você. Com um simples copiar e colar. Bom, não poderia deixar de falar no e-commerce, que é um plugin gratuito. É um super plugin, a gente chama. Porque aí, simplesmente, você instala ele dentro do seu WordPress, ativa ele e ele configura o teu site, que é um simples site, às vezes só de conteúdo ou um blog, e transforma isso em uma loja virtual. Ele já cria as páginas específicas para você, já traz a funcionalidade de criar a minha conta. Então, você pode vender produtos lá dentro ou simplesmente cadastrar um produto como uma doação ou mostrar a tua galeria, o material que você trabalha dentro do seu negócio. 21% de todas as lojas online no mundo, hoje em dia, utilizam o e-commerce. Antes, a gente tinha um paradigma muito grande quando o e-commerce surgiu, porque a gente tinha alguns concorrentes, como o Magento, como outro tipo de plataforma. Que são plataformas muito boas, mas elas são mais complexas de utilização. Porque elas mexem muito com o código. E a facilidade que o e-commerce traz de simplesmente você clicar, ele já montar as páginas para você de uma loja virtual, facilita bastante a sua entrada nessa parte de vendas online. O segundo plugin nessa área de vendas que eu gosto de trazer é esse aqui, o CampTix. Esse não é um plugin tão conhecido e não necessariamente as pessoas trabalham com negócios sociais e eventos. Mas, durante as minhas consultorias, eu percebi que esses negócios sociais, eles tinham um objetivo que era meio incomum. Eles não queriam estar sozinhos. Eles queriam treinar outras pessoas para também terem os seus negócios sociais que impactassem a sociedade. E aí eles começavam a gerar treinamentos. Só que eles faziam esses treinamentos e era muito desorganizado a forma como eles captavam essas pessoas e organizavam, por exemplo, uma simples tabela no Excel. Então, às vezes, eles não sabiam quem tinham pagado, quantas pessoas tinham inscritas e etc. E esse plugin traz essa funcionalidade. Ela coloca os formulários de inscrição dentro do site, tem também a integração com o pagamento e aí ele já gera uma planilha bonitinha para você saber quantos pagantes tem, quantos faltam pagar. Enfim, todos os dados que um evento com cadastro precisa ter. Ele é bem interessante. Bom, outro plugin que é essencial para quem trabalha com negócios sociais é o Meishimp para o WordPress. O Meishimp é uma plataforma de leads e mailing. Ele trabalha essas audiências, essas listas de e-mail que hoje quem trabalha com negócios sociais não pode deixar de trabalhar mailing, não pode deixar de ter uma boa lista de leads. E pelo que eu tenho visto e trabalhado e os números que eu tenho pegado nos meus relatórios, a lista de e-mail hoje é um dos principais ativos hoje para quem trabalha com negócio social. Porque a gente está falando de pessoa para pessoa, de gente para gente. Então, a gente tem que se comunicar bem com o público e saber quem ele é. E a lista de e-mails é algo muito forte. Então, é um plugin que... Esse plugin, ele simplesmente faz uma integração. De novo, você vai pegar um tokenzinho lá no Meishimp, copiar e colar aqui dentro e ele já vai fazer tudo para você. Inclusive, se ele tiver integração... Se você pega essa integração aqui junto dos seus formulários de contato, por exemplo, você pode... A gente vai ver mais à frente nos cases que existem formulários de captura de e-mail que você pode segmentar, por exemplo, por nicho dentro do seu site e as pessoas interessadas já vão ficar separadas dentro de uma planilha para você enviar e-mail, por exemplo. Plugin de tradução. Esse plugin, ele é resultado... Por que eu indico ele? Porque ele é resultado de muito trabalho que eu tive com o case que a gente vai ver aqui na frente porque foi meio que um desafio. O case que a gente vai ver aqui mais à frente é de uma instituição brasileira, uma ONG brasileira, mas que ela é internacional, então ela tem sete bases aqui no Brasil, mas ela funciona ao redor de todo o mundo. A base dela é em Moçambique, na África. Um dos cases. E aí o que acontece? Eles me desafiaram a fazer um site meio que institucional, só que esse site precisava funcionar em outras línguas e em português. E os plugins, a maioria dos plugins de tradução que a gente tem gratuito, eles traduzem automaticamente do Google Tradutor, que não é uma tradução exata, porque tem um robô falando ali, então muitas vezes as frases saem meio inconsistentes. E quando a gente está falando de negócio social, ele leva muito à linguagem regional. e às vezes o tradutor se confundia bastante com isso. E aí, eu tive outro problema, porque ou eu tinha plugins automáticos, ou eu tinha plugins de tradução manual. Como é que funciona isso? Eu instalo o plugin e aí eu coloco manualmente a minha tradução lá. Eu faço os meus textos em inglês, espanhol, alemão e português, e aí os plugins pegam essa tradução e mostram de acordo com a localização que a pessoa está. E a língua que ela está falando. Mas aí gera um outro problema para essas ONGs, é que nem todo mundo tem um bom tradutor para ficar fazendo esses textos. E nem em todas as línguas. E o transporte, ele facilitou muito essa questão, porque ele traz as duas coisas juntas, a tradução manual e a tradução automática. O que é que ele faz? Ele pega o texto, todo o texto que está no site, ele traduz para as linguagens que você escolhe lá, então tem várias línguas lá, as principais. E ele traduz automaticamente do Google Tradutor, do Bing, da série de tradutores online que tem. Só que ele tem um diferencial. É que se a tradução estiver errada, você consegue clicar no botãozinho lá de editar, e aí você faz a correção manual disso. Então é muito mais fácil encontrar pessoas dentro das ONGs para fazer a correção do que gerar um texto todo traduzido. Então isso facilita também. E aí acaba elevando a questão da escalabilidade do teu site para um nível maior, porque você não vai ter mais só um site em português, por exemplo. Você vai ter inglês, alemão, e quantas línguas você necessitar. Outro plugin sensacional, assim, que tem sido um divisor de águas, assim, para quem trabalha com web, tecnologia, e negócios sociais, é o Elementor. O Elementor, ele tem um paradigma muito simples. Construa seu site clicando e arrastando. E ele talvez seja um dos plugins-chave aqui dentro dessas soluções. Porque o Elementor, hoje, você consegue colocar um site no ar, visualmente bonito, sem utilizar uma linha de código, simplesmente clicando e arrastando. E você consegue mexer no HTML, no CSS, e em outras funcionalidades, sem saber que você está codificando. Então, às vezes, você consegue trocar uma imagem, em trocar um texto. Às vezes, você consegue, por exemplo, se você é designer, desenha o site todo no Photoshop, e traz só para dentro do Elementor, e o site vai estar no ar, sem precisar de código. Eu não vou adentrar muito dentro dele aqui, como é o funcionamento, mas tem vários tutoriais no YouTube, e é uma ferramenta que facilita bastante. Parte de segurança. O WordPress é seguro, sim. Esse é um grande paradigma que a gente tem tentado quebrar na sociedade, porque as pessoas criaram o mito de que o WordPress é inseguro. Bom, o WordPress é seguro, e seguro o suficiente para estar nas maiores corporações, tipo no blog da Microsoft, da Disney, e uma série de empresas pelo mundo. O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas pegam esse código que é aberto, transformam ele e deixam ele inseguro. Isso não quer dizer que a plataforma seja insegura. Quer dizer que algumas práticas dos usuários a tornam insegura. Mas o WordPress é bastante seguro. E para reforçar essa segurança dentro do WordPress, tem um plugin básico, para você não precisar fazer isso manualmente, para quem não conhece de segurança, tem esse plugin que é o Word Defense, que é um plugin gratuito, que ele já faz a maior parte de monitoramento de tráfego e tentativas, por exemplo, de login forçado e etc. Então, você instala ele com um clique, ele faz tudo para você, e ele analisa, inclusive, o live traffic, que é o tráfego ao vivo. Então, se tiver alguém tentando hackear seu site ao vivo, ele vai bloquear o IP, e já vai evitar a grande maioria dos ataques. Eu nunca tive problema com ele até hoje, nunca tive nenhum site invadido, sempre que eu uso o Word Defense. Tem um outro plugin que geralmente eu indico também, que ele é um pouquinho mais leve, que é o Sucuri. É Sucuri. E ele também cuida bastante dessa parte de segurança, é muito bom também. Um plugin também que não pode faltar dentro de um site, o Word Press, é o plugin para otimização de buscas. Esse plugin, o Yoshi, é o plugin mais baixado hoje para o Word Press. O que ele faz? Ele pega todo o código do seu site, sem que você saiba, e aí ele vai começando a preencher com as tags, e as meta tags, as descriptions, que são importantes para você ser indexado nos buscadores, por exemplo, como o Google. E ele também vai te dando dicas, te dando dicas sobre o que você deve fazer dentro do conteúdo do teu site, para você indexar melhor. Então ele vai dizer assim, olha, eu preciso que você escreva mais 30 palavras, eu preciso que você atinja a meta de 300 palavras, essa imagem, eu preciso que você coloque uma imagem, é legal você fazer, colocar um link externo, ah, é interessante que você use mais verbo de ligação. Ele vai mostrar várias dicas lá, para SEO, para melhorar, e aí ele vai te mostrando, aqui não está o íconezinho da logo dele, mas ele é um sinal. Ele é vermelho, verde e laranjinha. E aí se o SEO está bacana, ele achar que você aplicou várias das técnicas lá que ele mostrou, e ele tem os tutoriais também das técnicas, aí ele vai ficando verde, se está mais ou menos fica amarelo, se está um pouco ruimzinho vai ficando laranja. Então você consegue ver, por exemplo, o conteúdo do teu site, a página do teu site, que tem as melhores técnicas de SEO. De novo, sem mexer em código. E por que eu estou falando sempre isso? Sem mexer em código e tal? Por que eu estou reforçando essa questão? Porque quando a gente está trabalhando com negócios sociais, e ONGs, não necessariamente essas pessoas têm investimento inicial, para investir num bom desenvolvedor. E muitas vezes, a gente sabe que as próprias pessoas começam a se aventurar, e a começar a construir isso. sozinhas. E a ideia do WordPress é que isso não seja uma barreira. Não quer dizer que mais na frente você não contrate um bom desenvolvedor. E também não quer dizer que você não vai precisar de um bom desenvolvedor, mas quer dizer que você tem outras possibilidades. E outra também que é muito interessante, que é essencial você ter no seu site, é a parte de backup. E aí, para isso, a gente utiliza o Updraft Plus. Esse plugin é muito bacana, porque ele já faz o backup automático do teu site, ele salva no teu servidor, e ele manda para a nuvem também que você fizer a integração. De novo, você só vai lá, clicar no botão, e fazer a integração dele, por exemplo, com o Google Drive, ou outras nuvens também. E aí, teu site fica sempre salvo lá. Então, assim, deu um problema, você perdeu todos os arquivos, você tem um backup na nuvem, e aí você baixa automaticamente nele, você clica lá no botão restaurar, e ele vai jogar o site para lá de novo, sem problema nenhum. Bom, eu não queria ficar muito presa lá na questão das soluções, porque eu acho que tem muito tutorial, eu queria só mesmo elencar elas, mostrar o que é que é essencial. E eu queria entrar aqui, para a gente finalizar em alguns cases, e nesse conceito aqui de agências, conceito B. Existe hoje um movimento, principalmente na área de tecnologia social, que são agências web, agências de publicidade, que trabalham com esse conceito B, que é essa ideia de serem sustentáveis, trabalharem com negócios sociais, muitas vezes até de fazer serviços, de uma forma mais em conta, ou mais acessível para esses negócios de impacto social. Aqui no Brasil, a gente ainda está engateando em relação a isso, mas lá no exterior, a gente já tem alguns cases legais. E aí eu queria começar falando de uma agência que tem no exterior, que é a Main Overboard, e a Greystone. A Main é uma agência, e a Greystone é uma empresa de negócio social. E aí o case deles é bem interessante. E aí eu vou mostrar que vocês vão ver aqui, que é uma funcionalidade bem simples, mas que fez toda a diferença. Essa agência pegou a página desse site. A Greystone, ela é na verdade uma... Ela é um braço daquele sorvete bem conhecido, Ben Jerry's. Ela é uma empresa criada pela Ben Jerry's para contratar pessoas que têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, e eles fazem... A única função deles lá é fabricar os brownies que vão nesse sorvete. Então, assim, essa padaria de brownies existe para que as pessoas sejam empregadas. Então, eles falam que eles não vão para lá fazer brownies. Os brownies existem para que as pessoas tenham trabalho. Então, eles estão impactando mundialmente várias pessoas lá nos Estados Unidos. E é muito forte. Eles são premiadíssimos e tal. E aí eles tinham esse site aqui. E eles tinham uma página de doação, que era essa página aqui, bem simples, bem básica. Simplesmente, façam a doação hoje, deixam um presente aí e tal. Só que essa página não convertia. Ninguém doava. Poucas pessoas doavam. E aí a Man entrou em contato com eles, porque eles eram muito premiados, e falou assim, olha, a gente quer... fazer uma parceria, e a gente quer reformular essa página para você. Aliás, eles reformularam o site inteiro. Isso é em WordPress, tá? E para isso, eles utilizaram aquele plugin lá que eu falei para vocês, o Give. E o Give faz exatamente aquilo que está lá na ponta, que é colocar os valores e tal. Só que... Eles preencheram com o visual totalmente diferenciado, fizeram teste AB, que eles verificaram se era melhor no lado esquerdo, direito. Colocaram as pessoas que trabalham na fábrica, fazendo os brownies. E isso aumentou a arrecadação deles em poucas semanas, em quase 20 mil dólares. E teve uma coisa muito interessante também, aqui dentro desse case. É que as pessoas, quando a gente vai fazer uma doação, o método de pagamento lá, você paga uma taxa por cartão de crédito. E a maioria das pessoas, quando iam doar, tinha a opção lá de cobrir a taxa do cartão. E elas não cobriam. Para elas, elas estavam fazendo uma doação e etc. Mas eles colocaram essa opção e 100% das doações feitas naquela semana, as pessoas começaram a cobrir a taxa de cartão de crédito. Então, eles estavam recebendo integralmente os valores das doações. Por uma simples mudança de design e uma aplicação de um plugin de doação, que é simples, tem uma funcionalidade básica, que é mostrar um quadradinho com os botões e de uma forma visualmente limpa, bonita, mais chamativa. E aqui no Brasil? Tem isso no Brasil? Bom, tem. E aí eu trouxe dois cases aqui para a gente analisar. Essa é uma ONG que, aquilo que eu falei para vocês, ela é localizada, a sede dela é em Moçambique, na África. E eles têm sede aqui no Brasil. Eles têm sete sedes aqui no Brasil. Eu fiz o site das sete. é a irisbrasil.org, você vai conseguir ver os sites lá. E aí eu trouxe em destaque a sede do Piauí. Por quê? Porque lá no Piauí, eles têm muito forte essa base de negócios sociais. E eles têm lá essa estrutura, um dos negócios que eles têm lá é a Boutique dos Sonhos. Para vocês terem noção, eu estou falando de Piauí, mas o nome da cidade é Acauã. Essa cidade tem sete mil habitantes. Ela é no interior do Piauí. Dois mil habitantes moram nessa cidade, que é bem pequenininha. E os cinco mil habitantes, eles moram afastados ao redor dessa cidade, em comunidades quilombolas. E aí, o trabalho dessa ONG lá é trabalhar com essas sete mil pessoas, é impactar essa cidade. E eles têm uma loja lá que fabrica brinquedos educacionais de madeira. E aí, essa ONG chegou lá, chamou essas famílias que estavam sem renda, ensinou uma cenaria a eles, e hoje, eles recebem pedidos desses brinquedos educacionais. Então, eles fabricam, geram renda para as famílias, e começaram a mudar a... mudar a economia da própria cidade, assim, a perspectiva que eles tinham. Eles têm vários projetos. Depois, vocês podem entrar no site, vocês vão ver que, principalmente, essa base aqui, tem muito projeto. Tem outro projeto lá, que é bem interessante, que eles têm uma fábrica de violão. E como surgiu isso? Um dos voluntários foi para lá com a intenção de dar aula de violão. Só que, quando chegou lá, ninguém tinha violão. E aí, o que foi que ele pensou? Pô, como que eu vou dar aula de violão se ninguém tem violão aqui? O cara foi, voltou para o Rio de Janeiro, teve uma ideia massa, fez um curso de luteiria, voltou para a Cauã, no Piauí, e ele ensinou os meninos a construir os próprios violões. E hoje, eles têm uma fábrica de violão lá. E ele começou a mudar a perspectiva desses meninos. Meninos que estavam no alcoolismo, nas drogas e etc., encontraram uma profissão. E a ideia disso aqui é que a gente transforme mais na frente, primeiro está institucional e para arrecadar algumas doações. Todas essas funcionalidades que eu mostrei anteriores para vocês, 90% delas estão aplicadas nesse site. Então, lá na ponta, você vai ver a tradução. Aqui dentro, tem uma série de outras soluções. Ali do lado, tem um atendimento online que já vai para a página deles no Facebook. Enfim, mas é só para vocês entenderem que isso é para trazer escala para algo que ele já faz. Mas ele só estava atingindo um público de 7 mil pessoas, que era o pessoal da cidade que conhecia. E, por exemplo, uma simples galeria, uma funcionalidade básica para a gente que programa, faz toda a diferença para o cara demonstrar o produto dele e atingir mais pessoas e fazer as pessoas entenderem o que ele vende e por que ele vende aquilo. Eu queria voltar só aqui um pouquinho para explicar algo sobre esse trabalho também. A gente tem muita, a gente que é desenvolvedor, a gente tem muita preocupação com o código, de saber qual a linguagem que a gente vai utilizar e etc. Mas, trabalhando com negócios sociais, trabalhando com essas ONGs e com esses projetos, eu entendi que os códigos funcionam em função das pessoas. Então, para desenvolver esse site, eu poderia muito bem pegar o meu computador de qualquer lugar do mundo, no conforto da minha casa ou de qualquer outro lugar e desenvolver. Mas, eu fiquei 10 dias em loco, lá em Acauã, no Piauí, e para desenvolver esse site, eu passei muito mais tempo em cima de um pau de arara do que na frente de um computador. Porque, eu precisava do conhecimento real do que estava acontecendo lá. Eu precisava entender e ver de perto. E esse é o grande diferencial do negócio social. porque ele impacta a vida das pessoas, impacta a vida de quem está trabalhando nele também. E faz com que a gente perceba que, às vezes, a tecnologia, ela precisa ser mais humana. E ela tem que funcionar em função do humano e não o contrário. E não a gente em função da tecnologia. E que, na verdade, isso não é uma briga. Isso é uma parceria. Uma grande parceria. E a ideia da tecnologia, como eu falei, é dar escala para isso aqui. É mostrar isso aqui para o mundo. É mostrar que, caraca, tem 15 pessoas fabricando violões sensacionais. É porque eu não trouxe as fotos dos violões nessa palestra. Mas coisas lindas. Depois vocês entram lá e veem. E estão exportando isso para o mundo, sabe? E transformando vidas. Eu tive a oportunidade de ouvir... Lá eles também têm um projeto de balé. Eu tive a oportunidade de ouvir uma das meninas lá de 11 anos, em média, 11, 13 anos. E ela falava o seguinte, Tia, antes, eu achava que o máximo que eu podia alcançar na minha vida era eu ter... Eu casar, ter filho e meu esposo ter uma moto. Mas hoje eu descobri que eu posso ser professora de dança. Eu voltei a sonhar. E isso, cara, não tem preço. É... Não tem código nenhum que explique isso. E uma das bailarinas deles agora foram premiadas lá em Fortaleza e uma delas foi pré-selecionada para o Bolshoi. Então, a gente está falando de novas perspectivas através da tecnologia. Porque tem gente que vê o site, tem gente que vê o produto deles. Enfim, tem gente que acessa e começa a doar e a investir nisso. Enfim, é sem palavras. Esse é o meu projeto atual que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com a Avalanche Missões lá em Vitória. Também é uma ONG. Só que essa ONG, ela trabalha com algo muito específico aqui no Brasil. Ela é bem pioneira. Ela trabalha com problemas, problemáticas urbanas. Então, essa galera aqui trabalha com treinamento para tratar gente, trabalhar com gente que tem problema de suicídio, drogadição, prostituição. Enfim, eles trabalham uma série de treinamentos. E o meu grande desafio quando eu fui para lá era refazer um site novo para eles que tivessem novas funcionalidades para as inscrições. Não era nada muito complexo falando de visão de programação, mas eles precisavam de funcionalidade simples que eles não estavam conseguindo se comunicar muito bem. E aí a gente começou a fazer esse site novo com a nova página de inscrições com algumas funcionalidades. Então, eu comecei a trabalhar esses slides aqui. Essa é a escola de moda consciente que eles têm lá. E aí são funcionalidades básicas de data, local, grade. Só que isso visualmente precisava ficar bacana, entendeu? O que eles não tinham antes. E aí eu comecei a trabalhar essas questões. por exemplo, um formulário simples de captura para as pessoas que são interessadas, porque eles têm mais ou menos 11 treinamentos. Então, por exemplo, eles têm um treinamento de dependentes químicos e um treinamento de moda. São públicos totalmente diferentes que ele atinge. E aí tem um formulário de captura para cada página e aí já fica segmentado e eles conseguem conversar melhor com esse público. São coisas simples, mas que para eles facilitam bastante a comunicação deles. então, por exemplo, aqui tem de novo o botão de inscreva-se redirecionando e os formulários de captura. A parte de professores que eles precisavam mostrar às pessoas que era uma das questões que eles tinham bastante. As pessoas quando iam fazer treinamentos lá queriam saber quem estavam dando essas aulas e aí a gente implementou isso em uma galeria básica. O formulário de fale conosco parece que isso aqui é besteira, mas, cara, para eles faz toda a diferença porque os caras trabalham com a problemática, por exemplo, a questão do suicídio, de automutilação. Você entra num site desse e você pensa assim, ah, um site de uma ONG que dá treinamentos nessa área. Beleza. Mas quantos pedidos de ajuda eles recebem? Isso aqui é um dos formulários que mais é acessado dentro do site. Às vezes a pessoa quer falar com alguém, quer conversar com alguém e lá eles encaminham para as instituições como CVV e etc. Então, às vezes, o cara entrou lá não para falar e tirar uma dúvida, entrou para pedir socorro. Simples. E é uma funcionalidade básica que precisava ter um layout limpo para que as pessoas entrassem e se sentissem acolhidas de uma forma fácil. E é isso. A ideia dessa palestra é mostrar que existem funcionalidades simples que podem ser aplicadas ao teu negócio social, podem ser aplicadas à ONG, àquilo que você imaginar e que vai impactar socialmente a sociedade, que pode transformar. A tecnologia está aí para isso. E obrigado por vocês virem. Valeu. Alguém tem alguma pergunta? A gente vai abrir para dúvidas. Camila, né? Isso. Então, eu estou apaixonada por você. Obrigada. Porque, assim, a gente que está à frente de um trabalho social se vê dentro de tudo que você falou. Sim. E aí, eu queria, assim, no primeiro momento, saber a sua motivação por essa área, né? Porque não é uma área comum. Não. na minha área também, não é uma área comum de você escolher porque você precisa ter uma motivação e uma coisa forte. Sim. E estar ligado emocionalmente a isso. Sim. Para poder fazer um trabalho social. E também, eu tenho outras perguntas, eu tenho muitas perguntas. Com a vontade. E me identifiquei muito porque hoje eu estou à frente da parte de trabalho e renda de uma associação da minha cidade. E meio que veio um rapaz, fez um site para a gente no Ix e tal, aquela coisa porque ninguém sabia de nada. Ele vai fazer aquela... Vamos que vamos. E eu me vi muito aí porque ele foi embora. Ah, acontece. E como eu atuo na área de tecnologia, só que eu sou docente, eu trabalho com educação formal. Aí, assim, ah, Jaqueline entende tecnologia. Dá para ela o que ela faz, mas eu não sou desenvolvedora, gente. Eu escolho a ferramenta e adapto a ferramenta ao meu propósito de aprendizagem. Aí, eu estou lá sofrendo, penando, faço o que eu posso. Enfim. Por aí. Mas, assim, primeiro momento, eu queria saber essa motivação para depois ir para outros caminhos, ver como que a gente estreita a relação para poder chegar até aí e contratar um trabalho teu, não sei. Quanto é o nome? Jaqueline. Jaqueline. Prazer, Jaqueline. Então, eu percebi muito tempo que eu trabalhava em função da tecnologia, em função do dinheiro. Eu tive uma agência de marketing digital, eu trabalhava para caramba, me cansava e aquilo e aquilo não estava fazendo muito sentido. E aí, eu comecei a conhecer vários trabalhos sociais, inclusive lá em Fortaleza, à base do Iris, e via que eles trabalhavam, por exemplo, com pessoas que ninguém queria ter contato. Eles trabalhavam na zona vermelha de Fortaleza, retirando as mulheres em situação de prostituição. E aí, eu comecei a perceber que esses caras tinham um trabalho muito massa dentro das comunidades e que eles tinham vontade de implementar negócios sociais. Então, às vezes, o cara estava... tinha um caso do cara dependente químico e aí o cara queria porque queria sair da droga e ninguém dava uma oportunidade para ele. Os caras iam lá e compravam um carrinho de pipoca. E aí, eu comecei a perceber que eles não mostravam isso para ninguém. Eu falei, cara, vocês estão trabalhando para caramba, carregando muita coisa nas costas e vocês precisam mostrar isso para o mundo. As pessoas precisam entender e ver isso. O que vocês estão fazendo é muito bacana. E ao redor do mundo inteiro. E também, tipo, usando outro exemplo que eu trouxe também é o Avalanche. O Avalanche hoje trabalha como pioneiro no Brasil. Nesse sentido, você dificilmente vai ver uma ONG trabalhando com esse tipo de treinamento. Como eles trabalham, treinamento de imersão de um mês. Se você for olhar o valor do treinamento dos caras, eles dão alimentação, hospedagem e os treinamentos de um mês com pessoas sensacionais. Então, tem psicólogos, psiquiatras, gente muito renomada que vai dar as aulas lá. E ninguém sabia. Ninguém via. Ficava preso ao nicho muito pequeno, um segmento muito pequeno. E a minha motivação principal é essa. É levar isso para o mundo para as pessoas entenderem e verem que existem, que as soluções tecnológicas fazem parte da transformação social e que elas podem ser simples, fáceis, úteis e práticas. Não ao ponto de você dispensar um desenvolvedor, mas ao ponto de você trazer aquilo para o seu lado, ao seu favor. E não como um ponto de barreira. Eu não sei desenvolver, eu não vou ter um, eu não vou colocar meu negócio na internet, sabe? É isso. Sobre essa questão de desenvolvedores, isso é algo bem comum. Mas isso acontece geralmente nas ONGs porque as pessoas vão trabalhar como voluntariado e elas não têm um vínculo com aquilo. Elas acham legal a princípio e depois elas se desvinculam. Eu já estou há dois anos trabalhando com isso, então a gente vê muito voluntário que vai e volta. Isso acontece por essas questões. Mas a gente pode conversar em relação a isso, mas tem muita gente boa trabalhando nesse sentido. É como eu falei, os conceitos de agência B, essas agências que trabalham com negócios sociais estão chegando muito forte agora no Brasil e espero que se espalhem mais rapidamente. Que as pessoas entendam que não é só dinheiro por dinheiro, mas que muitas vezes a gente consegue fazer um preço justo e os dois lados conseguem ganhar e a gente consegue ampliar esse leque de informações para mais gente. Mais alguma pergunta? Você comentou no início que também está no WordPress está evoluindo para desenvolver aplicativos também. Sim. Então já pensando nessa área assim, quais soluções existem hoje para fazer o aplicativo e para, por exemplo, você citou no final um case que uma pessoa está desesperada e está querendo conversa. Para um aplicativo seria muito bom para pensar isso quando você está falando. Então assim, que soluções existem para já fazer isso? O WordPress agora tem uma API e tem toda uma configuração por trás já pronta. Aí você vai precisar de um pouco mais de conhecimento de código para você começar a fazer aplicativos híbridos. Mas também tem plugin para isso. Tipo assim, você instala o plugin lá e ele prepara para você e gera o aplicativo. Não vai ser um tão personalizável ou algo tão específico para o nicho. Mas dá para fazer sim e tem plugin para isso também. Eu não entrei tanto nessa área porque é outra palestra só específica para isso. São funcionalidades novas que o WordPress está entrando mas que tem plugins assim que facilitam. Você instala e o plugin já faz essa transformação do teu site para um aplicativo e aí o próprio aplicativo vem com algumas funções para você personalizar a cor, funcionalidades e tal. Não vai ficar algo como eu falei. É uma coisa mais generalista não é tão específico. Talvez para alguma função que você precise e lá algum requisito específico do seu negócio mas dá para começar. dá para fazer bastante coisa. Mais alguém? Passa. Eu não sou muito de desenvolver sites sou mais back-end. Quando eu precisava desenvolver eu normalmente recorria a outros CMS o Júmulo porque me ensinaram a mexer nele. Sim. Acho muito legal quando você falou dos plugins porque você demonstrou praticamente todas as coisas que me faziam continuar mexendo nele porque eu já sabia e eu muito provavelmente da próxima vez que eu precisar acho que eu vou tentar hoje para essa vez. Eu queria saber se tu tem alguma indicação de plugin para incorporar um chatbot de atendimento. Desculpa. Se você tem alguma indicação de plugin para incorporar um chatbot de atendimento na tela do site. Cara tem muito plugin de chatbot eu não vou conseguir agora te passar um de cabeça de nome porque inclusive essa questão de chatbot é uma coisa que nos últimos dias eu tenho até feito alguns testes não em ambiente de produção mas geralmente para iniciar a galera pede muito ou plugin do message ou plugin do whatsapp e aí eu posso te passar os nomes de algum plugin tipo o Cresta na verdade é um desenvolvedor de plugins eles tem plugins gratuitos para o message e aí dentro do message você consegue por exemplo desenvolver o chatbot do próprio facebook então tipo você instala lá o plugin e ele mesmo desenvolve tem outros mas eu não encontrei um estável ainda eu ainda estou fazendo esse tipo de pesquisa mas existem boas funcionalidades de chatbot já com plugins prontos eu só não vou conseguir te lembrar o nome agora são muitos são 54 mil é muita coisa é isso mais alguém? eu vou estar disponível aqui ao lado esses dias eu estou na campus também se vocês quiserem conversar depois mais sobre essa questão de negócios sociais como é meu trabalho no dia a dia eu estou à disposição de novo obrigado e valeu valeu e valeu Obrigado.